Nós estamos abrindo um espaço aqui para a ABEME na parte de certificação internacional em compliance, um acordo entre a Tracy e a ABEME e a apresentação será feita pelo Joaquim Maia e pelo, entendi, pelo Marcelo também, ok? Então, por gentileza, nós não temos muito tempo, não sei se a organização passou a informação para vocês de tempo, não? Uns 10, 15 minutos, está bom? Por favor. Eu sou diretor da ABEME, o Marcelo Lima é o nosso coordenador do grupo de compliance e compliance é um assunto muito importante para a sua sessão. Bom, basicamente, em março desse ano, nós tomamos posse, a nova diretora da ABEME tomou posse e nós elegemos no nosso planejamento três prioridades, a transparência e o compliance para a nova gestão, a inovação e a tecnologia, produtividade e competitividade. E dentro desse primeiro item, que é a transparência e compliance, nós em maio desse ano, de 2019, nós assinamos o acordo de parceria com a Tracy International. O que é a ABEME? A ABEME reúne entre as associadas, as empresas de engenharia, posição civil, montagem e serviços especializados, nós temos 55 anos de existência. E a Tracy é uma entidade americana, independente, sem fins lucrativos, com renome internacional, e que analisa, verifica, certifica normas e procedimentos de compliance em terceiras partes. A Tracy tem uma reputação, é uma entidade única no mundo e ela é reconhecida pelos maiores bancos de investimento, investidores e empresas industriais e grandes grupos internacionais. Então, a ABEME acabou concretizando essa busca de uma parceria, visando proporcionar aos associados da ABEME e demais empresas do setor, inclusive fabricantes de equipamentos e componentes, o acesso a uma certificação única no mercado. A certificação da Tracy, como eu tinha falado, ela é reconhecida por todos os investidores internacionais, ela fica próxima a Washington, nos Estados Unidos, e ela tem um elevado reconhecimento tanto na Ásia quanto na Europa. E a certificação Tracy, ela é uma vantagem competitiva para quem a obtém. E isso pode representar para as empresas brasileiras que tiverem essa certificação, que é muito rápida comparado com processos tradicionais e tem um preço altamente competitivo. uma vantagem que provavelmente será decisiva ou integrará a participação quando os investidores internacionais, de fato, começarem a investir nos projetos de infraestrutura e nos projetos industriais no futuro próximo. Agora eu vou pedir para o Marcelo te explicar o que é a certificação Tracy. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Marcelo, eu sou coordenador do grupo de compliance da ABEME e sou Chief Compliance Officer da Torre Cetal e do Instaleiros EBR. Eu vou contar uma história para vocês, uns anos atrás nós estávamos participando de uma concorrência onde um dos investidores era um grupo americano e ele colocou como pré-requisito para começar a conversar a certificação da Trace. Foi aí que a gente conheceu a Torre Cetal, a gente passou pelo processo e eu fiquei bastante impressionado, é rápido, a gente demorou um mês considerando a dificuldade da distância porque alguns executivos estavam viajando e o nosso relatório tem 300 páginas com os anexos. É uma coisa muito profunda, um trabalho muito bem feito e eu fiquei bem satisfeito com a iniciativa da ABEME e com esse convite aí de liderar o grupo de trazer a Trace para o Brasil de uma maneira mais forte, porque eles são muito conhecidos fora e estão começando a ser mais conhecidos aqui no Brasil, justamente pelo novo cenário aí de investidores internacionais que foi o nosso caso. A certificação é um processo de due diligence bem profundo, como eu disse para vocês, para nós, o nosso reporte lá tem 300 páginas, demora cerca de um mês, ele é feito à distância, não teve nenhum envolvimento presencial da Trace e se tornou uma bandeira muito boa para nós, para relacionamento com cliente, prospect, bancos de investimento e outras partes interessadas. A ABEME trouxe isso, eu achei a ideia sensacional, como a ideia de, desculpa, do setor defendendo a transparência, não só uma ou duas empresas, esse mercado de compliance pela lei anticorrupção é novo, a lei é recente, a 12.846, o decreto, 8.420 e isso representa uma estampa muito importante. Você tem a ISO, a 37001, que é antes do suborno, a 19.600, que é não certificável, mas esse é um processo de due diligence bastante interessante. Falando um pouco mais da certificação, a imagem não está muito clara, mas no site da ABEME, é bm.org.br, vocês têm lá, bem na home, um banner de compliance, vocês clicam lá. O valor é, eu acho, altamente competitivo para o nosso mercado, 2.800 dólares a certificação dura um ano e a renovação é 1.400 dólares por ano. Quer dizer, é um valor que para nós é super aceitável dentro do setor, dá um peso interessante e para as empresas que acreditam na transparência, no compliance, é um diferencial também para investimento e para os clientes de fora, principalmente agora colocando valores no Brasil. A gente está disponível, estamos aqui para tirar dúvida, tem mais informações, esse folder está disponível no site da ABEME, abm.org.br, tem um banner lá com certificação em compliance, um banner vermelho, vocês clicam, tem mais informações, tem um formulário. Esse formulário, a ABEME só está nessa divulgação, esse formulário vai direto para a TRACE, a HED, que cuide aqui da América do Sul, chama Marta Mallory, e ela mesmo recebe e entra em contato com as empresas que tiverem interesse. Eu agradeço a participação e estamos aqui para a casa que não tem um número, obrigado. 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 Obrigado.